E aí, onde é que vai? Por que não avisou que vai sair? Eu não vou deixar você sair Ei, quem foi que eu fiz em que te magoei? Por que fugir? Ei, por que deixar morrer do amor? Não pode ser Não posso ver Tudo que eu quis Que alimentei Que já sonhei Morrer assim Não pode ser você pra mim Não Ei Um passo atrás Só um minuto a mais Por nosso amor Ei, que foi que eu fiz em que te magoei? Por que fugir? Ei, por que deixar morrer do amor? Não pode ser Não pode ser Não posso ver Tudo que eu quis Tudo que eu quis Tudo que eu quis Que alimentei Que alimentei Que já sonhei Morrer assim Não pode ser Não pode ser Não pode ser você pra mim Não Ei, ei Um passo atrás Só um minuto a mais Por nosso amor Por nosso amor Não pode ser Um depois Do que eu quiser Não pode ser Não pode ser Tchau.